E aproveitamos a semana da visibilidade trans pra gente conversar com a ex-BBB e modelo Adriadna. Ela que fez história sendo a primeira mulher trans a entrar no reality. Levantou uma importante discussão sobre o tema. A ex-sister ainda comentou também sobre os termos pejorativos que estão sendo usados dentro da casa. E a gente vai assistir e aprender agora. TV Fama também é cultura. Às vésperas do dia da visibilidade trans, Ariadna falou sobre seu sonho de ser mãe. Eu quero ter o meu baby, quero ser mamãe. Preciso de gente inteiro. É, eu tô aí, quero me organizar, me estruturar pra poder ter o meu bebê, né? A minha irmã mais nova, ela vai poder gerar essa criança pra mim, né? Vai ser insiminação artificial. E vou fazer o tratamento pra poder amamentar, né? Com os hormônios, tudo. É uma coisa que eu quero muito, assim, a maternidade. É algo que eu almejo, que eu sempre almejei. A ex-BBB também comentou a participação de outra mulher trans no reality. 11 anos depois de sua passagem por lá. As pessoas rotulam a gente. Então, graças a essa participação dela, eu acho que vai ajudar um pouco o Brasil a abrir bastante a cabeça das pessoas. Teremos uma vencedora trans pela primeira vez no BDD? Na história do Big Brother do mundo, eu acho, né? Eu acho que ela tem grandes possibilidades, sim. Você acha que ela tá fazendo um jogo legal lá dentro, se unindo com as pessoas certas também? Eu acho que mais que se unindo, eu acho que ela tá sendo humana mesmo, assim. Eu não acredito que ela esteja criando vínculos pra manipulação do jogo. Eu falei traveco. É travesti, não é? É travesti. Não é traveco. Tipo assim, não é a mesma coisa. Traveco é utilizado nesse lugar pejorativo, né? É, eu não sabia. E magoa, né? A verdade, eu acho que as pessoas já sabem que isso é magoa. Elas sabem que chamar uma pessoa de traveco é uma ofensa. Todo mundo sabe disso. Se você me conhece desde criança, você é um parente, que de repente você tem dificuldade de adaptação, é uma coisa. Eu vou falar pra você que meu nome é Lina, te apresentando, você não vai me chamar de João. Se eu acabei de falar que meu nome é Lina. Mas não foi só Linda Quebrada, que passou por uma situação desconfortável com outro participante desta edição. Estou aqui querendo outra. Aí tem gente que se morrer à toa. O Pedro Escobo, em 2019, fez uma brincadeira sem graça fazendo uma chamada de vídeo. Me chamou de traveco e eu coloquei ele no lugar dele. Ele não me pediu desculpa. Eu relatei isso agora há dois anos e as pessoas estavam falando que eu estava querendo me aparecer. Por mais que agora ele possa estar de uma maneira mais carinhosa, né, com a menina lá, mas ele fez um ataque comigo, entendeu? E quem é a vítima fui eu. E essa semana eu recebi muito haters por isso. Olha, eu vou falar uma coisa que me encanta demais e como profissional, como jornalista que sou, mas que migrei há anos para o entretenimento, eu acho lindo e mágico quando o entretenimento ele cumpre uma função educativa. E eu acho que isso está acontecendo muito também agora com o Big Brother. Acontece a cada edição, mas agora muito forte, porque a gente está conseguindo dar cada vez mais visibilidade. Eu já amava a linda quebrada enquanto artista e estou amando mais ainda agora enquanto ser humano, em toda a bandeira que ela está representando. A gente tem aqui no TV Fama e é tão legal isso, é tão importante. Não é só legal, não. É importantíssimo a gente ter uma transexual aqui no programa, que é a nossa Lisa Gomes, maravilhosa. Eu conheci a Lisa antes de trabalhar aqui numa palestra que a gente deu junto e eu fiquei encantada, assim, por toda figura que ela representa, por toda elegância que ela traz, sabe? Por toda credibilidade e legitimidade que ela leva nessa causa. E eu acho que a gente tem que levantar cada vez. Quando a Ariadna fala sobre o Pedro Scubi, que no passado ele a chamou de traveco, é bom também que a gente está vendo que ele está tendo uma outra consciência, que ele está tendo um outro aprendizado. E é isso. A gente evolui a cada dia mais como ser humano, como cidadão, quando a gente se abre. A gente consegue diminuir o preconceito, porque o que diminui o preconceito é quando a gente se abre para a educação. E que bom que a gente está vendo o Brasil cada dia mais se abrindo para a educação.